Fala galera do YouTube, RenanRock trazendo mais um review pra vocês e hoje olha só que belezinha trago aqui acho que eu nunca trouxe aqui uma figura numa caixa parda e o detalhe é que a caixa parda foi destruída pelos correios, não é mesmo gente? ah que coisa maravilhosa mas seguinte, figuras da SH Figures geralmente vêm dentro dessa caixa parda, que é uma caixa de papelão né e como vocês podem ver aqui, a figura de hoje é essa daqui na verdade vocês já viram aí na thumbnail qual figura que é essa daqui mas enfim, essa caixa parda aqui serve pra proteger melhor a figura e aqui dentro tá a caixa do ser mais do mal da história de Dragon Ball, que é o Piccolo Daimao pra quem não conhece o Piccolo Daimao, nada mais é do que o pai do Piccolo que a gente conhece em Dragon Ball Z e ele é gigantesco, tá? ele não é uma figura, assim digamos, o tamanho de um adulto normal da coleção ou da história de Dragon Ball, na verdade, não só da coleção né primeiro, uma coisa que vale a pena ressaltar nesse review é que esse daqui é o 40º review também conhecido como o 40º review aqui do canal e recentemente eu recebi uma mensagem, um comentário, acho que foi no review do Goku Super Saiyan Blue que o cara falou assim, pô, uma figura quase sem peça, o cara grava um review de 20 minutos cara, de fato, mas a ideia não é gravar review curto mesmo a ideia é fazer uma análise completa da figura, saca? mostrar todas as peças, não só tipo, ah, isso aqui é uma mãozinha, ha, legal joga pro lado e pega outra, não a ideia que eu tenho aqui pro canal, a ideia que eu tenho pra review é explicar tudo né cara explicar, contextualizar a figura na história de Dragon Ball no caso só tenho trazido agora personagens de Dragon Ball porque é a única coleção que eu tenho né eu abandonei todas as outras, se vocês voltarem nos reviews anteriores vocês vão ver aí uns figuras da DC, enfim, figuras até da Marvel e tal mas eu vendi todas as coleções e fiquei só com a coleção Dragon Ball mesmo tá, então a gente praticamente só vai ver figuras de Dragon Ball aqui no canal no futuro vocês vão ver também Boku no Hero Academia da Revoltech tá, que eu vou colecionar porque tá sensacional enfim, ó, a caixa da figura, claro, segue os mesmos padrões aqui da coleção né, tem aqui o nome Piccolo da Emao selinho de qualidade aqui da Tamashinations, selinho holográfico aqui da Toei Animation e aqui embaixo logos né, logo de Dragon Ball logo aqui falando que essa figura é uma figura exclusiva do site da Tamashinations logo da Tamashinations, logo da Bandai e aqui foto do Piccolo né, a caixa em tons de verde aí acho que não poderia ser diferente carinha do Piccolo aqui do lado, panelinha de arroz aqui embaixo algumas fotos do Piccolo da Emao aqui na parte de trás nomezinho aqui, aqui embaixo a carinha cuspindo o ovo do Piccolo é desse ovinho aqui que nasce o Piccolo de Dragon Ball Z pra quem nunca assistiu o Dragon Ball clássico nomezinho aqui, logo da SH Figorts aqui e aqui em cima nada, só a carinha dele aqui e vão abrir esse bicho aqui, cara que eu tô curioso nossa, olha esse blister que essa lenda ao contrário do blister do Goku e do Vegeta olha só Jesus quanta coisa dentro desse blister blister tirado e, caraca não querendo copiar o Diego HDM mas mano, que figura cheirosa eu tô aqui uns 30 centímetros de distância dela eu tô sentindo cheiro, cara ó, quatro cabeças, várias mãos ovinho do Piccolo eita esferinha do dragão que caiu panelinha de arroz base aqui pro ovinho também e vamos ver se tudo aqui a partir de agora Piccolo da Emao vem aqui com a esferinha do dragão de uma estrela as outras figuras da coleção do Dragon Ball clássico também cada uma vem com uma esferinha e o Piccolo vem aqui então com a esfera de uma estrela tá a estrelinha ela é pintada em uma das laterais da bolinha, tá que é a esfera que é transparente tem até umas rebarbinhas aqui Piccolo vem aqui com o ovo que ele cospe né e é desse ovo aqui que nasce o Piccolo que tanto conhecemos ele vem com um furinho aqui embaixo que é pra gente colocar numa base transparente que é pro ovinho ficar voando um detalhe importantíssimo como vocês podem ver aqui atrás do blister do Piccolo não vem base então pra que que vem o ovinho voando não é mesmo gente tinha que ter base pra gente deixar o ovinho voando não vem com base triste né esse ovo vem aqui com uma basezinha pra gente deixar ele em pé no chão tá não é uma base pra deixar voando não agora uma coisa que é bizarra que você vai deixar ele assim no chão e ele vai ficar com essa gosma pra cima essa gosma tinha que sair né sei lá né talvez se ela destacasse aqui ó né essa gosminha aqui saísse e ficasse talvez um buraquinho no lugar né a gente colocava esse ovo aqui assim né buraquinho encostando aqui pra tapar o buraco mas esse ovo sendo dessa forma aqui se a gente coloca ele na base assim fica zoado pra caramba né parece que a barba do Piccolo endureceu né pra cima se eu fosse fazer eu tiraria essa babinha aqui até porque a babinha já tá aqui né no chão sei lá achei estranho isso aqui de toda forma é um bom extra pra figura e o detalhe aqui ó que essa baba tem uma quantidade de brilho um pouco diferente do ovo né esse ovo aqui tem um pouquinho menos de brilho já a baba é bem brilhosa né bem legal o Piccolo Daimao vem aqui também com a panelinha de arroz e uma coisa que é importante a gente falar aqui né essa panela de fazer arroz hoje em dia é cara extremamente conhecida no Brasil mas essa panelinha aqui já existia no Japão já existia na história de Dragon Ball na década de 80 e chegou meio que só agora no Brasil então é uma panelinha aqui que abre né e essa panelinha aqui o Mestre Kami usa pra tentar selar o Piccolo Daimao então tem aqui até o selinho né que é importante esse adesivinho amarelo aqui que até em Dragon Ball Super eles vão selar os amas né no futuro do Trunks e esquecem de colocar esse selo aqui e acabam prendendo os amas mas os amas saem então esse selo aqui é importantíssimo selo que o Mestre Kami produz e tá aí a panelinha de arroz que o Mestre Kami utiliza pra prender o Piccolo Daimao bem legal e o detalhe aqui é que aqui embaixo vem o número de série da figura antigamente esses números de série vinham nas costas das figuras ou se não no pé né na sola do pé bem da real mesmo eu nem observo isso mais nas figuras mas o fato aqui é que o Piccolo Daimao tá vindo aqui debaixo da panelinha de arroz né mãozinhas o Piccolo Daimao vem com mãos fechadas tá que estão na figura depois a gente vê na figura e além delas ele vem aqui com mãos espalmadas né de poderzinho talvez ah não nessa época quando tinha não mas é mãozinha de jogar poder mãozinha não né cara mãozão olha o tamanho dessa mão velho muito massa e o detalhe aqui as unhas tem brilho as unhas tem brilho enquanto as mãos não tem tanto bem legal cara você vê que a mão tá meio brilhosa aqui em cima também mas as unhas tem brilhos tá são invernizadas tem aqui mãozinhas mas pra pose de ataque também ou pra agarrar né bem legal nada reclamar desse piccolo Daimao até agora tem aqui a mão direita né desta forma com os dedinhos esticados e eu lembro que ele utilizou essa mão aqui em algum momento da história mas não lembro pra que e mãozinha pra jogar aqueles poderzinhos de rainhos né que os Namekuseis tem ou também pra apontar né bem legal também cara muito boas essas opções aqui de mãozinhas que colocaram pro piccolo tá muito boas mas muito boas mesmo vamos pras carinhas agora carinhas extras do piccolo Daimao mano eu olho pra isso aqui e não vejo absolutamente nenhum defeito até porque tem esse detalhe aqui ó as anteninhas de todas as cabeças do piccolo podem ser giradas tá não lembro de ter visto isso aqui em outro review mas ó você pode girar deixar pra cima ou mais aberto ou pra baixo enfim as anteninhas das quatro faces que vem com ele podem se mover e cara vamos olhar face por face aqui velho na boa olha só detalhe ali pro verniz nos olhos tá tem ele aqui com a carinha meio de dor parece que é no momento que o Goku mata ele né que o Goku voa passa pela barriga dele abre um buracão na barriga dele eu acho que essa daqui é uma carinha de dor inclusive eu acho que todas as figuras da coleção tinham que vir com uma carinha de dor pra você fazer pose de ação fazer o cara sei lá tomando soco você faz o cara tomando soco e você vai ver ele tá com a carinha assim né isso aqui não é expressão de tomando soco mas de toda forma carinha brava também bem legal cara muito massa muito massa mas muito massa mesmo essas duas aqui estão sensacionais cara e nossa velho que carinha massa carinha não né cabeça né que é a cabeça inteira tem veias ao longo da cabeça inteira e tá ele aqui com o bocão aberto que é a boca e a cara aqui que ele faz quando ele cospe o ovo que dará origem ao pículo né então ele tá aqui cuspindo esse ovo muito massa muito massa mas muito massa mesmo e vamos pra esta coisa sensacional bom deixa eu mostrar essa outra carinha aqui né já que eu tava mostrando as carinhas agora que é uma carinha sorrindo bem legal também e essa daqui é uma expressão clássica do pículo né daimaú ele tá sempre com esse sorrisinho e a mãozinha também fechada como eu tinha levantado anteriormente mano uma coisa sobre esse pículo é uma figura extremamente pesada tá ó não tem material aqui é oco né mas ó as pernas dele não são ocas é tipo uma borracha mesmo então ele é bem pesadão e ele vem com umas manchas aqui meio estranhas viu ó aqui ó umas manchas meio de verniz mas enfim não vou criticar isso aqui cara isso aqui criticar isso aqui é bobeira caraca velho ele é muito forte saca a parte aqui do ombro dele é muito largo muito legal que legal ah bom ele tem aqui o símbolo da família do mal né clássica do pículo e também do kamisama pô agora tá fácil pra eles fazerem um pículo 2.0 na coleção né é só eles escalonarem né o projeto 3D desse pículo daimaú aqui e fazer um pículo mexer em alguns detalhes né claro tirar isso aqui colocar aqui a manguinha da blusa e tal mas pouca coisa o resto já tá pronto aqui né nossa bem legal bem legal bem legal mesmo vamos ver as articulações ó bom essa cabeça aqui também primeiro mexe as anteninhas tá que é muito bom ó ao contrário das figuras menores essas maiores aqui ó tem muito mais mobilidade no pescoço as figuras menores geralmente não tem tanta mobilidade no pescoço cabeça vai girar aqui 360 graus pescoço vai mover aqui perfeitamente ele tem aqui aquela articulação borboleta que o braço sai né fora isso o braço levanta aqui tem que tomar cuidado senão ele vai esbarrar aqui em cima ó que eu levantei aqui ele esbarrou então você tem que abaixar ele aqui um pouquinho e levantar tá e uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo muito aqui o braço gira aqui 360 graus não encaixa aqui com o tronco tá ó aqui fora isso ele também vai girar 360 graus aqui né no bíceps articulação dupla aqui no cotovelo mãozinha vai girar aqui perfeitamente e vai pra cima e pra baixo só tem que achar aqui o ângulo aí tá aqui ó vai pra cima e pra baixo ok tem um joint ballzinho aqui dentro ó perfeito ele não tem aquela articulação que a gente destaca a figura pra cima pra ganhar mais mobilidade tá ah não aqui ó tava meio colado tá mas ele vai aqui pra cima então quando você joga aqui a articulação mais pra cima ele ganha uma amplitude maior aqui de movimentos quando você recua ele tem um pouquinho menos ok a cintura dele aqui vai girar 365 graus 360 digo vai girar 360 graus aqui esse cinto aqui é de uma borracha mas é uma borracha bem dura tá e a articulação da perna aqui ó abre aqui tranquilamente vai pra frente pra trás tranquilamente também ó a coxa aqui vai girar também tá tô achando estranho esse pico ele veio meio molhado saca parecendo que aquele gel ou aquela como poderia dizer aquele óleo né que colocam nos cloth meat né joelho aqui ó articulação dupla e aqui dá pra ver que tá bem molhadinho também na articulação aqui vai movimentar pra cima bastante pra baixo bastante ponta do pé aqui mexe tranquilamente vai mexer pros lados aqui também cara é falar uma parada pra vocês viu se eu fosse fazer hoje aquele meu top 5 de figuras da coleção velho eu acho que eu não teria muita dúvida em colocar esse pico aqui no primeiro lugar não viu sério ele em mãos é um é um bagulho muito absurdo muito absurdo mas muito absurdo mesmo cara eu queria que todas as figuras fossem desse tamanho aqui sério mesmo porque é muito massa velho muito muito legal mexer com a figura porque o brolly ele é grande e tal o super bull também é grande mas esse piccolo daimao aqui é a estrutura do corpo de um humano de dragon ball não tem sei lá aquele rabo pra cima aqui da cabeça do super bull o super bull também tem o tronco mais comprido a perna um pouco mais curta esse daqui não cara é a estrutura de um corpo de dragon ball de um adulto de dragon ball velho se a coleção inteira fosse desse tamanho aqui ia ser um negócio muito absurdo cara sério velho eu tô besta com esse piccolo cara sério melhor figura da coleção sem brincadeira e eu coleciono essa aqui há muito tempo cara sem brincadeira a melhor figura da coleção colocar essa carinha de dor nele aqui só pra mostrar pra vocês como que troca pra isso a gente puxa pra cima vai ficar o pininho aqui e é só encaixar encaixe perfeito cara e pra trocar a mãozinha também o mesmo esquema só você deixa eu segurar o braço aqui você puxa e coloca a outra mãozinha aqui caraca velho não sério eu tô apaixonado por esse piccolo e cara olha isso mano cara sem brincadeira trago o review aqui esse aqui é o quarentésimo review repito 40 reviews e eu já trouxe aqui play art sky que é uma coleção sensacional também já trouxe revoltec trouxe uma porrada de sh figuarts cara que massa velho sério que massa se você quiser comprar uma figura dessa coleção dragon ball sh figuarts nossa agora eu mexi no tronco dele aqui ficou ainda mais legal se você quiser ter uma figura só da coleção dragon ball sh figuarts mano sem dó pega o piccolo daimao caraca velho olha isso olha isso nossa bom então vamos ver ele aqui usando outras peças que acompanham ele né bora lá bom como eu disse o piccolo daimao vem aqui com a panelinha de arroz que o mestre kami utiliza né pra tentar selá-lo em algum momento ali da história então ó a gente pode fazer uma brincadeira aqui ó a gente bota o piccolo aqui com o medo né e a gente bota aqui o mestre kami usando o mafuba né detalhe é que o mestre kami não vem com essas mãos aqui ó mãos abertas que são as mãos da pose do mafuba essas mãos aqui eu peguei emprestado do goku mas dá pra colocar aqui perfeitamente né o jack chum né que é o mestre kami na verdade ele vai vir com essas mãos abertas tá então vai dar pra gente brincar de mafuba a gente pode brincar aqui né o mestre kami ali usando o mafuba no piccolo e o piccolo aqui assustado né ficou uma ceninha aqui bem legal né pra gente deixar no expositor quem tiver espaço aí dá pra colocar né uma outra ceninha que dá pra gente brincar aqui é o momento da encarada inicial do gokuzinho com o piccolo daimaô né e olha a diferença de tamanho cara muito bom muito bom muito legal e por fim né cara vou só comparar as escalas aqui de todas as figuras mas antes claro né tem que comparar esse piccolo daimaô aqui com o piccolo normal saca só a diferença de tamanho do piccolo que a gente conhece em dragon ball z ao lado do piccolo daimaô na verdade o piccolo de dragon ball z aparece no final de dragon ball clássico também tá e um detalhe né o piccolo é um adulto da coleção que é maior que o goku porque se a gente for colocar um goku ao lado do piccolo daimaô fica ainda menor mais mas a benda real mesmo né esse piccolo não vai aparecer nunca na minha coleção ao lado das figuras de dragon ball z então vamos comparar aqui o tamanho dele né com as figuras do dragon ball clássico a começar pelo mestre kami só um detalhe sobre o mestre kami ele veio numa escala muito errada compara o tamanho da cabeça do goku com a cabeça do mestre kami a escala dele tá muito errada esse mestre kami tinha que ser bem menor tá outra figura do dragon ball clássico aqui que a gente pode comparar o tamanho é o goku né goku este que é do mesmo tamanho do curirim né e por fim a última figura da coleção que eu tenho aqui é a buma então se a gente for comparar essas figuras do dragon ball clássico o piccolo daimaô é o maior até agora tá pra sair agora o tal pai pai que deve ser mais ou menos o tamanho do piccolo tá que ele é mais alto que o goku mais alto que um adulto normal da coleção e esse daqui um adulto um pouco mais alto tal pai pai deve ser portanto da altura desse piccolo aqui tá a coleção tá ficando bem legal tá se desenvolvendo de uma forma bem legal tá indo num ritmo até mais legal que dragon ball z né que só lançam trocentas variações do goku trocentas variações do vedita aqui não aqui são personagens completamente diferentes entre si exceto esses dois né que é o mesmo corpo mas daqui pra cá mais o tal pai pai que já foi anunciado e a buma também que foi anunciada são figuras bem diferentes entre si e eu tô gostando muito de ver os personagens do dragon ball clássico mais ainda que de dragon ball z e dragon ball super né cara bom é isso espero que tenham gostado desse review do piccolo daimao como eu disse no começo não dá pra ser um review pequeno porque eu queria abordar o máximo de assuntos possível mas espero que vocês tenham resistido até o final espero que tenham gostado se gostou não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos e não esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que você achou dele ok por esse vídeo é só um forte abraço e falou e aí e aí e aí